Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A situação de Sérgio Moro se complicou sobremaneira. Nova mensagem divulgada pela defesa de Lula sugere que na própria Lava Jato havia quem desconfiasse do ex-juiz. Não foi por falta de aviso que Moro está se dando mal. Lula o avisou que era para ele agir direito. Nova mensagem mostra um procurador da Lava Jato dando a entender que desconfiava de que a acusação indireta do delator Rodrigo Tacla Duran Sérgio Moro seria verdadeira. Essa é a primeira bomba atômica das mensagens que Lula recebeu. O procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, afirmou a colegas do Ministério Público Federal em 2017 que não se sentia confortável em endossar totalmente a defesa que Sérgio Moro fazia de um grande amigo dele, Carlos Zucoloto Júnior. O advogado e ex-sócio da mulher de Moro, Zucoloto, foi acusado de intermediar negociações com a Lava Jato para absolver investigados em troca de pagamentos por Caixa 2. O acusador é Rodrigo Tacla Duran, ex-advogado da Odebrecht. Ele acusou Moro de vender absolvições através de Zucoloto. Embora Moro não tivesse sido citado na denúncia inicial de Tacla Duran, ele se apressou em defender Zucoloto de forma enfática, dizendo que o advogado era seu amigo pessoal e que ele lamentava que o seu nome fosse usado por um acusado foragido em uma matéria jornalística irresponsável para denegrí-lo. Pelo visto, não foi só Tacla Duran que viu algo estranho nessa relação Moro-Zucoloto. O procurador da Lava Jato citado no início da matéria disse claramente não me sinto confortável em endossar totalmente o Moro em relação a Zucoloto. O que isso quer dizer? que há desconfiança de que Zucoloto poderia estar fazendo o que Tacla Duran disse que faria. Mas se ele intermediava indulgências da Lava Jato, só o juiz Sérgio Moro poderia concedê-las. Lula avisou. Ele disse que esperava que Moro fosse um juiz imparcial. Como que avisando que se agisse errado, seria desmascarado? Confira o aviso de Lula a Moro. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com oito netos e uma bisneta de seis meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba para estar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo sim. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Música Música Música